Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Nativo Esportes nesta segunda-feira, 26 de agosto de 2013, para passar limpo a rodada do fim de semana no futebol gaúcho, muito embora tenha sido prejudicado, muitos jogos acabaram não acontecendo, inclusive o clássico Brafar, por causa do mau tempo, não é, André Miller? Boa tarde. É verdade, boa tarde Eduarda, boa tarde a todos que nos acompanham, na metade da semana passada vivíamos a expectativa de dois jogos, Pelotas e Lajadense e o clássico no domingo, acabou primeiramente do Pelotas sendo transferido e no dia do jogo o clássico também transferido. A direção do Brasil entende que o clássico deve ocorrer no meio da semana, mas a direção do Farroupilha pretende ainda fazer com que o jogo ocorra no domingo, ainda há indefinição nesse aspecto. Já já a gente fala mais sobre isso, a gente conversou com o Evaldo Poeta, o Coronel Evaldo Poeta, com o Ricardo Fonseca, já já no segundo bloco a gente fala da transferência do clássico Brafar, porque antes vamos passar a limpo a terceira na gaúcha com os resultados. No sábado, o Guarani de Bagé, em casa, acabou derrotado para o Tupi por 2x1. Sapucaiense, 0, 3 passos, 1. 14 de julho, 7x0 do Milan. O 14 de julho fez 5 gols em 7 minutos. Domingo, Nova Prata, 3. Bagé, 0. Maral, 1. 15 de novembro, também 1. Palmeirense, 4. Rio Grande, tá mal o vovô, não tem mais chance de classificação no primeiro turno, 4x0. Garibaldi e Guarani de Valançoares acabou transferido. Vamos agora a classificação no grupo A, o Palmeirense é o líder, Nova Prata, o vice. Maral, Garibaldi, 14 de julho, Sapucaiense, Guarani de Bagé é o lanterna. No grupo B, a gente tem na liderança o 3 passos, seguido do Tupi, o Bagé em terceiro lugar, Guarani de Valançoares, Rio Grande, 15 de novembro e Milan. Tá feia a situação dos times aqui da Zona Sul, Guarani de Bagé, Bagé e do Rio Grande, Rio Grande não tem mais chance de classificação no primeiro turno. A do Rio Grande já é vergonhosa, né? O desempenho do Rio Grande na competição tá muito abaixo da expectativa. Leva uma goleada diante do Palmeirense, que aliás tá fazendo um bom trabalho lá com o Ronaldo Rangel no comando. As equipes de Bagé, mesmo com os resultados negativos do final de semana, e o Guarani ali aparece na última colocação, tá equilibrado, ainda tem condições de buscar a vaga porque tá mais equilibrado, né? Mas o Rio Grande realmente é a grande decepção da metade sul. A gente falou que a chuva prejudicou muitos jogos, inclusive apenas 5 dos 8 jogos aconteceram. A gente tem já umas imagens de alguns desses jogos que aconteceram, mas foram prejudicados. Novo Hamburgo e Grêmio, 15 de novembro e Maral, Aimoré e Cerâmica, também 3 passos a Pucainse. A gente pode ver nas imagens que realmente a chuva complicou bastante. Olha só, Sapucainse 3 passos, a situação parecia mais polo aquático, né? Que horror, né? As fostas a gente tirou do site esportia lá dos nossos amigos, do Leandro Lopes, Pedro Antunes e do Vinícius Conrad. Foi complicado mesmo a situação, né? É verdade, muita chuva, muita água e alguns jogos acabaram ocorrendo, né? Acredito que o Nicolau Fico, mesmo com situação precária, não estivesse desta forma, né? Ou parecido. Alguns jogos aí, dependendo de critério, de acordo entre as equipes, acaba sendo transferido mesmo sem análise do árbitro, né? Geralmente, quem tem essa definição no dia do jogo é o árbitro, mas o consenso acabou ocorrendo antes, né? Fica prejudicado o espetáculo e fica prejudicado principalmente para a torcida, né? O farroupilha depende dessa arrecadação do clássico e por isso acabou transferindo. Agora, se for no meio de semana, pouco adianta, né? Essa transferência de domingo com tempo ruim para o meio da semana com tempo bom. Tá certo, a gente dá um tempinho no futebol agora para falar de natação. César Cielo, Gustavo Borges, o Xuxa, muitos são os nomes de referência da natação brasileira. Mas, aqui em Pelotas, os atletas também não têm deixado por menos. Em tempos de recordes e medalhas de César Cielo, falar em natação virou moda. O esporte vem crescendo a cada dia, ganhando novos adeptos. O que era lazer, um simples hobby ou até mesmo uma indicação médica, virou um esporte, um objetivo de vida. Comecei a nadar com 14 anos. Quando eu tive um problema na perna, que os médicos mandaram começar a nadar, porque eu não tinha muito movimento da perna e comecei a treinar nas aulinhas de natação. Mas não só a minha respiração, eu tenho uns probleminhas assim. Eu sou asmática latente, sabe que a asma se desenvolve depois, mas ainda não desenvolveu em mim. E eu acho que a natação ajudou muito, sabe, na minha respiração e tal. Braçadas, fôlego, resistência e, é claro, saúde. Os benefícios da natação são evidentes. Melhor ainda quando podemos aliar essa prática à formação de futuros campeões. E por aqui também tem gente ganhando medalha. No início desse mês, em Montevidéu, a equipe de natação do Clube Brilhante conquistou o quarto lugar geral. Destaque para Matheus, que soube muito bem fazer do prazer da natação o seu esporte. Tem que começar, tem que se dedicar à natação primeiramente, porque agora eu tranquei a faculdade, que eu fazia a faculdade para tentar meu sonho, né, que é nadar. E isso exige muito esforço, parar de ir em festa, parar de beber, fazer várias outras coisas que um adolescente normal faz, né. Entre o processo de aprendizagem até o alto rendimento, o caminho pode ser longo e exige muito esforço, dedicação. E não se contentar com o resultado de hoje pode ajudar a conquistar algo mais amanhã. Agora em Montevidéu, eu nadei bem, porém eu nadei cansado porque eu estou treinando forte para tentar nadar o brasileiro bem e pegar o índice brasileiro, né. Primeiro a gente faz um trabalho para o primeiro semestre, né. Nós tivemos agora o estadual em julho e o campeonato estadual do interior aqui em Pelotas, né. Que nós saímos muito bem, nós fomos vice-campeões estaduais do interior, né. E fomos terceiro lugar no campeonato estadual. Era uma conquista que a gente não realizava já há alguns anos, né. Pegar troféus em campeonatos estaduais. Eu acho que o César Celo, eu acho que também deu uma alavancada, né, nessa turma, elas começarem a nadar, né. A natação toda brasileira, eu acho que está crescendo muito. Tá, então, me lembrasse muito bem também, esqueci de chamar no VT, a Graciele Hermon, Pelotense formada no Brilhante, que também é uma referência, né. Sempre esses atletas que conquistam muitos títulos também se tornam uma referência, estimulam. Eu diria que hoje a principal referência para quem desempenha a atividade aqui em Pelotas, né. Mostrando que é possível sair de um trabalho muito bem executado, muito bem feito pelo Nico, lá no Clube Brilhante, e chegar a um nível de Olimpíada, né. A Graciele recentemente representou também o Brasil no Mundial, e é um orgulho, sem dúvida alguma, né, e uma referência para esse pessoal que está começando. Tá certo, parabéns lá para o trabalho do Nico, do Clube Brilhante. A gente fala agora do Esporte Clube Pelotas, que continua treinando para o jogo contra o Bagé, nesta quarta-feira, e ainda se fala em reforços, né. Se fala há muito tempo que o Pelotas ainda está à procura de dois reforços, que, pelo que o nosso repórter Marcelo Prestes conversou com o Rafael Brauner, já estariam praticamente acertados. Falta ainda a questão de exames médicos, mas nomes ainda não se sabe, né. Tudo especulação. Verdade, o nome preferencial, né, principalmente para referência, né, para o Camisa 9, seria o do Lê. Mas o Metropolitano, que é a sua atual equipe, acabou classificando para a fase seguinte, na Série D do Campeonato Brasileiro, e desta forma estaria descartado. Se fala ainda em reforços, porque eles não chegaram, né, e estão demorando até para chegar, mas dentro de um planejamento executado pela direção do Pelotas, né, em esperar o encerramento da primeira fase da Série D. A expectativa do torcedor é muito grande nesse aspecto. Eu acredito que devam vir pelo menos dois reforços, aí um, pelo pedido do Paulo Porto, um meia que tenha mais velocidade e o tal jogador da referência lá na frente, né. O Pelotas tem um jogo na quarta-feira contra o Bagé, que por enquanto será com este grupo à disposição, né. Teve muito tempo para trabalhar e a gente vive, além dessa expectativa de reforços para qualificar o elenco, a expectativa de evolução, de mais equilíbrio nas partidas pelo lado do Pelotas. Está faltando ritmo de jogo, agora já não falta mais tempo de trabalho, já é o adequado para se ter uma ideia de equipe e um padrão tático a partir do trabalho desenvolvido pelo Paulo. É verdade, por enquanto o que fica é um grande ponto de interrogação, né, na camisa 9. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem a palavra dos presidentes de Brasil e Farrofilha sobre a transferência do Pásco para Parque. Antes, você confere as informações do surf e dos ventos para esta segunda-feira no Ativo Esporte. Volta já já. Na Praia do Cassino, o sol hoje deu as caras às 6 horas e 50 minutos da manhã e vai se pôr às 6 horas e 56 minutos da tarde. Os ventos variam de 16 a 20 nós na direção sul-sudoeste. A galera do surf terá média de ondas de 2,4 metros com períodos de 12 segundos. A previsão de pancadas de chuva e os termômetros podem marcar de 6 a 12 graus. E aí E aí E aí E aí